Olá pessoal! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, prometi que ia fazer um vídeo de tag de casal. Estamos aqui para responder as perguntas que vocês fizeram lá. Cleonice vai fazer as perguntas que vocês fizeram e nós vamos responder. Vamos para a primeira pergunta. Qual a coisa que te deixa mais feliz? O que me deixa mais feliz é a minha família. É, eu acho que é a família. Porque a família, a gente sabe que a família está com saúde. Eu acho que isso é tudo. Qual a coisa que vocês mais gostam de fazer juntos? Congregar, né amor? É, congregar. Passear também. Ir na casa dos nossos pais. Eu acho que é isso. O que você acha mais lindo no seu, sua companheira? O que eu acho mais lindo, meu companheiro, gente, é... Meu companheiro tem muitas qualidades, né? Mas o que eu acho mais lindo mesmo é a humildade também. E ela é muito conselheira também, de conselhar mim e as pessoas, né? Eu acho muito lindo mesmo isso. É, eu acho que ela é uma pessoa muito firme. Tudo que a gente fala, vamos fazer isso. Vai dar certo. Ela fala, vamos fazer. Ela é uma pessoa de garra, né? Obrigada, amor. Quem é mais esquecido? Quem é mais esquecido? Eu acho que é os dois. Só que eu acho que Cláudia é um pouco mais assim, né amor? É, eu esqueço muito. Mais ou menos. Mas quem é mais esquecido mesmo é eu. Quem é mais romântico? Ah, nós, né amor? Os dois. Nós somos românticos, os dois. Eu acho que não tem uma... Colocar numa balança, eu acho que está no mesmo nível. Quem disse primeiro eu te amo? Eu. Foi ele, eu demorei mais. Quem demora mais a se arrumar? Eu acho que... Eu demoro, mas no banho quem demora mais é ele. Mas eu para arrumar, para tirar de roupa, né? Eu demoro mais. Quem é mais vaidoso? Eu acho que ele é amor. Eu sou a mais, mas eu não sou vaidosa tanto assim, tá? É um pouquinho. Como vocês se conheceram? Como nós conhecemos? Eu conheci ela através de uma brincadeira. É, eu vinha para casa de uma Maria, né? Ficava lá. É. Eu não tinha um curso e ficava lá. Ela veio fazer um curso aí, né? Aqui na cidade. E aí eu estava em casa e chegou um colega. E aí brincou com meu irmão, falou assim... É, eu vim em casa... Não. Meu irmão falou assim... Tem uma moça lá, né? O colega lá, né? O colega falou... Tem. Tem uma moça em casa. Fazendo um curso aí e tal. Aí eu falei, ué... Então eu vou dar uma passada lá. Eu estou em trabalho lá naquela região. Eu vou dar uma passada lá. Então tem essa moça lá, né? Assim... Eu interessei, né? Foi mesmo. Conheci. Aí quando eu... Aí eu falei, eu esqueci, né? Aí eu vou em trabalho, né? Nesse dia eu estava trabalhando. Aí quando eu cheguei na rua assim, estava ele. Ele já tinha ido, né? Ele já tinha ido embora. Eu estava no portão. Aí ele me convidou. Chega pra cá e tal. Daí eu cheguei. Ele era meu... Aliás, é. Antes de hoje, né? Colega. Aí ele falou, chega pra cá e tal. Daí eu cheguei. Ele me recebeu muito bem. Aí eu peguei e entrei. Quando assim que eu entrei, aí chegou uma das meninas, né? Aí eu lembrei. Aí ele falou, a moça é essa aí que está aí dentro. Aí eu fiquei assim, ué... Ah, moça, aí eu caí na fincha. Falei, ah, é a menina que está fazendo o curso aí. Aí que eu vim me alembrar. Quando eu vim me alembrar que eu tinha brincado e eu falei que eu queria conhecer. Aí no momento aí eu caí na fincha. Aí eu falei, ah, é essa menina. Através dessa visita lá que eu passei lá em trabalho, que eu fiquei conhecendo ela. É, e nós encontrava na igreja também, né? Na igreja. Aí através disso aí, nós congregando, nós viam ela. Ela me viu, nós ficou conhecendo. Aí ela também fez um curso com uns 60 dias, mais ou menos, né? E através disso aí nós ficou conhecendo. E aí eu pedi casamento, amor dela. A próxima pergunta agora, pode ser? Pode ser. Vocês são casados na igreja e no civil? Nós somos casados somente no civil, porque nós somos da congregação cristã no Brasil. Então lá é somente no civil. A gravidez foi planejada ou pegou de surpresa? Planejada. É, nós planejamos, né? Deus deu essa tristeza para nós. Pretende ter mais filhos? É, mais um. Quem cozinha melhor? Eu. É, ela. Quem faz o café da manhã? Eu. É, o café da manhã. Ele que faz. Eu acho que eu nunca fiz café da manhã. É. É muito difícil mesmo. Eu gosto de fazer o café da manhã. Então, foi só essas perguntas. E aí, pessoal, muito obrigado quem fez essas perguntas. E não esqueça, quem não foi inscrito, escreva lá, dá o joinha. E ativa o sininho lá, viu, pessoal? Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.